Fala galera, comprei mais 5 pacotinhos de figurinha, e vai estar abrindo mesmo um, não é? Um dos pra cada um, um outro vai estar abrindo Agora vamos abrir Vai, a nossa matéria Vem, já, quem começa primeiro, vai ser o vai Tá abrindo agora Não, não é brilhosa Uma brilhosa, já sabia que vinha uma brilhosa Não Vai dar panini galera Que massa velho Tem um código atrás Agora eu Não, tem as outras Vai, agora eu José Fontes É, José Fontes Esse aqui Esse aqui Esse aqui da Holanda Pode ser, mas não tem um Acho que é muito O que é 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 oey, o que é o que eu faço E a seleção da Polônia? Alexander Arnold, jogando no Liverpool Lewandowski está aí, eu acho Lewandowski A seleção dele Havertz, do meio Eu vou ir para o próximo Não vai Será que vem algum do Brasil? Eu espero Espero que sim Naquele Naquele destino Nós tirou daquela Tirou da próxima unida do Brasil Abre algum Ah, outra seleção Eita Mohamed Cano Da Arábia Saudita É a Arábia Saudita É a seleção da Tunisia A gente não tem essa repetida Goleiro da Inglaterra, Jordan E? Marcos Acunha É Vou pegar de volta Da gente E abre já E aí E aí E aí E aí E aí Arábia Saudita Polônia Polônia da Espanha e esse aqui esse aqui então eu vou abrir o último o último quem abre é quem? não era pai? o estádio o estádio o estádio o estádio o estádio na japão mostra na câmera Sérgio Montes eu não fiz a segunda na câmera com um pacote Liuta na cama E é tudo isso Então é isso né galera Terminando aqui com o vídeo Vou usar aqui pacotes Que a figurinha conseguimos mais uma brilhante Pra coleção do álbum Essa é a zero zero É a primeira E é isso aí galera Vamos tá A gente vai tentar completar esse ano O álbum da copa E é isso aí galera Valeu, falou, não se esqueça de deixar o like Se inscrever, compartilhar E é isso aí Valeu e até os próximos vídeos